Todas as semanas nós somos obrigados a assistir os nossos paladinos na defesa da democracia, os nossos iluminados ministros do STF e do TSE, dando entrevistas, participando de podcasts, participando de palestras internacionais, falando como a direita e a extrema direita no Brasil são responsáveis por um tal discurso de ódio, fake news, impulsionamento ilegal e uso indevido das redes sociais, chamando até mesmo as pessoas da direita de milicianos digitais. Sim, eles cunharam esse termo no Brasil. E aí ontem sai uma decisão do próprio Tribunal Superior Eleitoral, onde o próprio tribunal que acusa a direita de cometer ilícitos na internet, multando o Lula e a chapa do Lula e a coligação do Lula por fazer exatamente aquilo que eles acusam a direita. Tem como entender a lógica dessas pessoas? Então, Lula foi condenado, meus amigos. Mais uma vez, eu não sei se essa condenação vai durar, porque com certeza vai recorrer no STF e o Gilmar Mendes ou alguém lá vai, um Fux, alguém vai com certeza anular essa decisão, mas até que isso aconteça, a decisão é essa. TSE multa Lula em 250 mil por propaganda contra Bolsonaro. Chapa do PT foi condenada por pagar plataforma para impulsionar vídeo no qual o ex-presidente é chamado de incompetente, mentiroso e desumano. Incompetente, mentiroso e desumano. Isso, pra mim, é discurso de ódio, impulsionado, com dinheiro público. Pra mim seria uma caçação de chapa, mas não. Pra não caçar a chapa, eles vão dar apenas uma multa de 250 mil. A matéria é, Tribunal Superior Eleitoral multou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a coligação Brasil da esperança com ódio, em 250 mil por um impulsionamento de propaganda eleitoral negativa na internet no pleito de 2022. As normas do TSE proíbem que candidatos paguem para as plataformas impulsionar conteúdo negativos contra adversários. A ação foi apresentada pela colegação Jair Bolsonaro, que questionou um vídeo em que o locutor chama o ex-presidente de incompetente, mentiroso e desumano. Na propaganda também havia uma sequência de falas que Bolsonaro dizia Estou com Covid, imitando seus ofegantes. Olha os fake news, onde ele estava defendendo que pessoas deveriam receber atendimento imediato e não voltar pra casa. Vai comprar vacina só quem for pra casa da tua mãe e falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Mas, realmente, aquela instituição que falava da fome no Brasil é uma instituição financiada por ONGs de esquerda. Mas tudo bem. A estratégia de impulsionar publicações só pode ser adotada se for para promover ações positivas de candidaturas. Participou partidos ou federações que contrate serviço. O julgamento aconteceu no plenário virtual da corte, onde os magistrados apenas depositaram seus votos. A decisão foi unânime. Com todos os ministros seguiram o voto da relatora ministra Carmen Lúcia. Olha a Carmen Lúcia, cara. Será que ela está tentando se redimir pelo fato de ter aberto a caixa de Pandora e deixado entrar a censura no Brasil novamente? Mas vamos lá. Para resumir, para o vídeo ficar curto. Eles acusam a direita, a extrema direita, constantemente nas suas falas em público. Entrevistas, podcasts, palestras internacionais, o tempo inteiro. Mas o que a gente acaba de ver é uma decisão desse próprio grupo, mostrando que quem fez isso foi o Lula. R$ 250 mil. E lembrando, as multas são proporcionais à quantidade de dinheiro investido em impulsionamento. Então esse impulsionamento de forma negativa pode ter afetado, inclusive, o pleito, o resultado das eleições, violando as regras eleitorais. Violaram as regras eleitorais, fizeram discurso de ódio, foi impulsionado com dinheiro público, mas quem é responsável pelo ódio da internet é a esquerda, é a direita, a extrema direita. Até o Elon Musk, lá dos seus foguetes, organizando uma direita extremista internacional supremacista branca, tomando leite. Cara, é uma loucura o que a gente vê, é surreal o nível de histeria ideológica que o sistema está inserido agora. Mas, tá aí, unânime, todos votaram para condenar Lula em R$ 250 mil. Só que o que vai acontecer? Vai recorrer, ao recorrer vai no STF, e lá o Alexandre de Moraes, ou alguém, vai tomar uma decisão liminar, anulando essa condenação. Por quê? Porque o ódio da direita é bom. Desculpa, o ódio da esquerda é bom. O ódio da esquerda é democrático. O ódio da esquerda é um ódio necessário para trazer de volta o amor, não é não? Inclusive, nisso, tudo que nós falávamos do Lula, com vídeos do Lula, era derrubado. Sem funcionamento. Se eu jogasse nas minhas redes sociais, quando eu joguei nas minhas redes sociais, o Lula falando que é a favor do aborto, o Lula falando que a China é um exemplo a ser seguida, a ditadura da China, o Lula falando que a legalização das drogas é importante, ou que o cara rouba celular para tomar uma cervejinha, os vídeos eram derrubados e meu nome vai cair no inquérito e eu sou o rei das fake news. usando o vídeo do Lula. Às vezes eu nem dava opinião, eu falava, vou fazer um teste aqui. Vou só colocar esse trecho do vídeo do Lula aqui e ver o que é que dá isso aqui. Não vou nem falar nada. Pá, o vídeo era derrubado. Engraçado como funcionam as coisas, né? Bom, eu fico por aqui. Um grande abraço. Que Deus proteja o nosso país. Um abraço. Olha, eu acabei de abrir aqui a minha tela. Dá uma olhadinha aqui. É, a minha tela, é o meu celular, é o meu pessoal que eu vou abrir com você que gostaria de também ter resultados tão incríveis como eu estou tendo aqui no projeto Profissão Digital. Só para você ter uma ideia, ó, eu vou clicar aqui em hoje, tá? E isso, ó, só o meu faturamento hoje, R$ 816,41, tá? Nos últimos sete dias, ou seja, uma semana de empenho, trabalho, aplicando técnica, tempo e conhecimento, tá? No que eu aprendi e que também estamos aqui dispostos a ensinar a você, link na descrição para você exercer a profissão digital, em sete dias, R$ 8.014,07. Aqui embaixo, você está vendo a mudança dos gráficos ao longo dos últimos sete dias, tá? E os últimos 14 dias? Os últimos 14 dias foram incríveis aqui, ó, R$ 19.074,84, tá? No total, eu estou aqui com um valor de R$ 19.081,00, é a nossa perspectiva de fechamento aí para 30 dias de trabalho. Agora, me diga uma coisa, com toda a honestidade, tá? Estou aqui compartilhando com você sem nenhum tipo de ressalvas, até porque quando nós anunciamos algo que é verdade, algo que nós estamos vivendo, eu acho que a gente tem que dar a nossa cara a tapa, sim, senhor, em um meio aonde prometem as pessoas ganharem milhões de reais, dinheiro fácil, é muito complicado. Então, nós aqui do canal decidimos compartilhar o que tem sido bom para nós, para que seja interessante para você também. Quer aprender a ganhar dinheiro como eu estou ganhando? Repito, aplicando técnica que você não tem, conhecimento que você não tem e o seu tempo. O que você está fazendo com o seu tempo? Você está vendendo o seu tempo por um salário mínimo? Eu acho que você precisa começar a repensar. Quanto sobra do seu dia para você dedicar um pouquinho desse seu tempo que sobra aqui neste projeto Profissão Digital, para que você possa fazer, no mínimo, entre 5 e 10 mil reais por mês. Rodrigo, é possível? Estou mostrando para você meus resultados. Resultados de 7, 14 e 30 dias. Mas eu empenho, minha técnica, meu conhecimento, o meu tempo com um pouco mais de dedicação. E você? O que você está esperando para se dar essa oportunidade? Link na descrição ou aqui no primeiro comentário fixado do canal. Deus te abençoe, corre lá e seja feliz. Dê essa oportunidade para você.